É dizer o sim diferente, é dizer o sim de Maria Champanhar é acreditar na gente, sou um juventu de alegria É dizer o sim diferente, é dizer o sim de Maria Champanhar é acreditar na gente, sou um juventu de alegria Champanhar é um exemplo de educador Aonde há juventude, Champanhar está lá